Oh glória, Deus é bom, Deus é filho, obrigado Senhor, aleluia, oh glória, Deus é filho, aleluia, no meio do deserto, sem afim e sem teto, ela anda e vai, 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 com um bocado de pão e um outro de água, ela anda e vai, 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 sem ter pra onde ir e nem onde ficar, parecia sozinha, sem medo ajudar, era assim que ia cá, e seu filho Ismael, a minha boa amante, sobre o olhar do céu, andaram muitos dias, e o meu valor, comeram todo o pão, e a água acabou, não tinha mais sustento, para nos alimentar, parece que eu vi, que estava para chegar, e consumida toda a água, não adianta, acabei com o menino, até baixo de uma árvore, que se distancia dele, e já quase sem força, mas protegida pela solta daquela árvore, quem sabe Ismael chorou, e Deus ouviu a voz daquele menino, e enviou um anjo, que clamando a cá, ele manda responder assim, oh glória, obrigado meu Senhor, obrigado Jesus, pra tua presença, cá, não te preocupes com isso, não tem mais 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 com isso, a jovem e a voz do menino, abriu-se os olhos, e a vela enxergou, a fonte de água, que Deus me mostrou, deu água com ele, e bebeu lá também, ferrou, pra limpar esse alemão, e Deus ache assim, não dá pra explicar, é o fim de que é puro, venha a se acabar, você ora e chora, Deus chega, Ele chega na hora, na hora, que Ele tem pra te dar, Ele tem água, Ele tem pão, Ele tem graça, Ele tem salvação, Ele tem vida, Ele tem surpresa, Ele tem providência, eu estou aqui pra igreja, não há trabalho, ainda tem mais, que esse deserto não vai te matar, jamais, a própria briga, chama meu nome, posso você nesse deserto, eu abriu forte, eu só abriu, e vou contigo, descanse-me, pois eu sou teu amigo, não tem desespera, você não, ainda não vai, ainda tem muita coisa que você, ah, fui meu! é Pai apurteoso, você ande aberto, aqui não me faço, faço subindo, subindo na terra, a terra da estuda, особенно o deserto do Rio de Janeiro, rolau, contra uma vitória, a vitória se trata, e até pra quem busca, buscaria e espera, nosso futuro é grande. Deus tem o melhor para a igreja amada fiel Deus propõe o melhor para o ser confiado Deus propõe o melhor Ele tem o melhor Ele é a fonte e a sombra Ele é a voz da palavra Ele é o Deus que fala do nosso Descansa, filho, somente Descansa, filha, somente na palavra Pois eu alvo e o soldado valente é pra machar É pra pisar na mesa É pra continuar fazendo lide Louvado seja o nome Louvado seja Por quem dá que um e das coisas Agora é glória, meu Senhor Agora é glória, eu te ouço Posso ir atento a termo e fácil Mas se supriendo, supriendo a terra A terra mais luta Posso não dar certo olhar de mim Pela aí Quando a palavra ganha A vitória certa Senta pra quem busca Buscar em aspé Nossa cultura é grande e pouca Deus tem Deus tem providência O Senhor tem providência O Senhor tem providência Deus tem providência no deserto Deus tem vitória para a igreja fiel Deus tem muito mais pra quem fica severa Deus tem providência, providência para a igreja Deus tem missão, Deus tem renovo Ele tem providência Em um certo Ele tem providência Deus tem providência nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua magnífica presença em nosso meio. Obrigado, Jesus, por que a nossa sentiu em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus tem providência no deserto. Deus tem providência no deserto. É pra todos nós. É pra todos nós.